Você já pensou em importar algum carro novo de fora do Brasil para andar aqui? Será que isso compensa? Sou o Rodrigo Giraldelli aqui do China Gate, nós trabalhamos com importação empresarial. E apesar de importação de carro não ser a nossa habilidade única, muitas pessoas me perguntam sobre a possibilidade e a viabilidade de importação de carros e motos usadas. Então eu resolvi gravar esse vídeo aqui para você, é um vídeo curto e rápido onde eu vou responder algumas dessas perguntas. Primeiro de tudo, você sim pode importar um carro novo, carro usado não, a não ser que for para colecionadores, isso eu já gravei no outro vídeo, mas estamos falando aqui de carros novos. Sim, você pode importar um carro novo de outros países para o Brasil, mas do ponto de vista da legislação não tem problema nenhum. Se o carro já estiver homologado no Brasil, por exemplo, sei lá, você quer importar uma BMW Série 5 que já tenha no Brasil, então é mais fácil, porque ela já está homologada, Contran, esse tipo de coisa. Quer importar, sei lá, um Volkswagen Jetta da Alemanha, já tem um Volkswagen Jetta aqui, então é mais fácil. Agora, vai ser mais barato? Provavelmente não. Provavelmente não vai ser mais barato você importar um carro que já tenha similar nacional ou que já esteja sendo vendido no Brasil. Vamos falar do famoso, sei lá, Camaro. Então, Camaro é um carro caro e ele é vendido aqui no Brasil pela rede Chevrolet. E se você for importar um Camaro dos Estados Unidos ou do México, sei lá de onde você quer importar o Camaro, do Paraguai, novo, você vai pagar os mesmos impostos que a GM paga ao importar. Só que você não tem a escala de produção, a escala de importação, aliás, a vantagem logística que a GM tem em relação à importação desse Camaro. Então, se o carro que você quer importar é o mesmo que está aqui no Brasil, como eu falei, um Volkswagen Passat, um Volkswagen Jetta, um Volkswagen Golf, um Camaro ou, sei lá, uma Dodge Ram, esses carros já tem no Brasil. E as próprias montadoras se encarregam de importar. Então, muito provavelmente não vai compensar importar um Porsche Cayenne por si só, novo. Por mais que seja barato lá, o problema não é o preço que se paga lá, é o tributo que se paga para entrar no Brasil. Eu não estou dizendo que nunca vai compensar. Existem lojas especializadas que conseguem fazer isso também com motos. É a mesma situação da motos, que é comprar, sei lá, uma BMW dessas esportivas. Eu esqueci o modelo agora, mas tem umas bem bonitas, né? Então, se a própria BMW já importa, qual vantagem você teria em fazer uma importação própria? Ah, é porque a margem de lucro da rede GM ou da BMW é muito grande aqui. Se eu importar, mesmo pagando todos os impostos, ficaria mais barato. Pode ser. Faz sentido e tem lógica o pensamento. No entanto, o trabalho que isso dá, você vai ter que contratar assessoria, consultoria, transporte, o caramba, para fazer isso rodar. Talvez seja melhor ir lá e negociar um desconto ou uma forma de pagamento mais facilitada direto na concessionária. Vírgula. Agora, pode ser que o produto, que o produto, eu sou acostumado a falar de produtos, né? Não é nossa, como eu falei, né? A gente tem parceiro que faz importação de carros e aeronaves, mas nós aqui no China Gate não fazemos aqui internamente. Então, a gente lida com produtos, não lida com produtos menores, não com carros. Mas, vamos supor que você queira importar, sei lá, um Dodge Charger que não tem, nem sei se existe esse carro novo, um Dodge Charger zero quilômetro que a Dodge não está importando para o Brasil. O carro não existe no Brasil. Sei lá, você quer importar um Rolls Royce, você quer importar um Bentley, você quer importar um carro que não existe uma representação oficial no Brasil. Aí, muito provavelmente, não vou dizer nem que vai compensar, porque você não tem a base comparativa. Aí, muito provavelmente, a sua única opção é fazer a importação direta deste veículo, deste carro, né? Um carro que não tenha lá, uma caminhonete legal americana que não tenha tudo. Aí, sim, é legal você contratar as pessoas indicadas para te ajudar a fazer isso. Pode vir, né, dentro do container, pode vir até mesmo de avião, dependendo aí da sua pressa e da sua disponibilidade de dinheiro, certo? Então, na prática, usual, como uma prática comum, assim, para, ah, vou comprar carro e importar direto que vai compensar. Dificilmente vai compensar. Agora, quem está importando um carro que não tem no Brasil, muito provavelmente não está pensando em economizar dinheiro, porque o cara, camarada, quer uma coisa exclusiva, não é verdade? Pessoa, homem, mulher, gostaria de ter um exclusivo, sei lá, um Jaguar todo diferente. Jaguar tem, né, no Brasil, revenda oficial. Mas, enfim, um carro que não tenha, não tenha a revenda aqui. Então, muito provavelmente, aí vai, vai ser a única opção. Se você precisar de algum apoio nisso, entra em contato, mas não somos nós que faremos. Eu terei o prazer em te indicar alguém. E se você gostou desse vídeo, compartilha aí. Aqui no China Gate, nós ajudamos empresários, futuros empresários, empreendedores e alunos a importar produtos de qualquer lugar do mundo, mas especialmente da China. A gente faz isso através dos nossos escritórios aqui no Brasil e lá na China. Eu mesmo vou uma ou duas vezes, fico lá um ou dois meses todos os anos. E é o que a gente faz aqui também, fazendo os nossos cursos, né? Então, se inscreva aqui no YouTube ou no Facebook, onde quer que você esteja vendo esse vídeo. Comente aqui embaixo se você tiver alguma dúvida. Compartilhe esse vídeo com alguém, porque daí esse vídeo ganha uma relevância aí nos buscadores. E essa mensagem pode chegar a alguém que esteja precisando. E se você sabe de alguém que queira ouvir, marca ele e encaminha pra ele aí esse vídeo, belezinha? Se você quer saber mais sobre importação, eu tenho uma dica especial. Você tem que visitar o chinagate.com.br e se inscrever lá no meu conteúdo, numa newsletter. Tem muito conteúdo gratuito lá. Baixa alguma coisa lá. Aqui eu tenho uma lista exclusiva VIP que eu mando conteúdo. Por que que é VIP? Porque eu mando conteúdos exclusivos só pra lista. Conteúdos que eu não publico. Eu falo com a minha lista de uma forma diferenciada. Por e-mail e tudo mais. Aí fica lá, guardadinho. Então visite o chinagate.com.br e veja tudo que a gente tem lá pra você. São mais de 100 vídeos, mais de 50 artigos e uns 5, 6 cursos grátis, cursos pagos. Tem bastante coisa lá. Eu adoro fazer isso e oferecer o melhor pra você que tem interesse. Bacana? Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Eu sou o Rodrigo Giraldelli e agradeço demais a sua audiência. Tchau, tchau. 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 Tchau.